3, 2, 1, AÇÃO! 3, 2, 1, AÇÃO! 1, AÇÃO! 1, AÇÃO! 2, 1, Telho! Só mais uma fazer a absolutíssima certezinha. Que isso é a casa. Ação! Tá bom? Tá. Vamos lá de novo. Tá bom? Tá. Vamos de novo. Não, não precisa. Sério, tá ótimo. Foi muito legal. Essa eu acho que foi a sua melhor incenação. Você fez muito rápido e perfeito. Vai! Quer de novo? Vai! Será mais fácil que você fazer a clara, tipo... Por isso que foi tão perfeito. Vai! Coquete! Gravando. Foi? Essa ficou boa. Vamos tentar de novo. Opa, moça. Opa. Deu certo. Tá bom isso? Tá. Que coisa? Ai, eu sou toda. E descabela o seu cabelo. Mas tá bon... Tá. Tá bom. Eu tenho que abaixar um pouquinho a câmera pra filmar os seus sinais aqui. Ai, eu sou endosa. Esqueci que eu sou um pouco horcunda. Eu sou um pouco horcunda. Eu já fiz errado, ó. Tá vendo? Já tomo errado. Ação! De novo. Vai. Foi? Foi! Eu só esperava você falar. E quando eu faço assim? Curtou. Você chega muito perto, não é que eu cheguei perto. Tá, vai. Oh, meu Deus. Que trabalho. Tá bom assim? Tá. Ficou melhor, né? Eu sem a mão. Ai, vai de novo até. Tá, de novo. Ai, vai sério agora. Assim? É. Tá bom, você não me aceita com as forças? Dá pra você colocar os erros de gravação. Não, minha filha. É o meu trabalho. Que foi? Caiu de novo. Ai, meu Deus. Fale. Vai, vai. Calma. E aí E aí E aí É a sua! É assim? Tá certo? Tá. Não. Não lembro. Tá. Tá bom? Foi? Ação! Tem que subir mais. Tá, vai. Ação! Não tem o que fazer. Ação! Foi! A minha mão. A outra. Ação! 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 Obrigado.